Olá, começa agora mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp. Nosso convidado de hoje é o professor Júlio Ricardo Sambrano do Departamento de Matemática da Unesp em Bauru. Ele é um dos diretores científicos da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. Professor Sambrano, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. Tudo bem, obrigado pelo convite. É sempre importante a gente ter essa oportunidade de poder divulgar os trabalhos e quais são as tarefas que os professores fazem dentro da universidade. E trazer isso para a comunidade que tenha conhecimento disso e que sabe que de certa forma ela vai ter um retorno e que os nossos estudos podem ser aplicados ao dia a dia, ao cotidiano do pessoal. Professor, o senhor já participou aqui na TV Unesp do programa Ciência Sem Limites explicando a sua área de atuação em pesquisa em materiais e também da atuação do seu grupo de estudos em modelagem e simulação molecular. Mas agora em 2014 o senhor é um dos diretores científicos da SBP MATE. Eu gostaria que o senhor explicasse qual é a importância dessa sociedade brasileira para os estudos na área de pesquisa em materiais. A SBP MATE, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, ela foi criada há um pouco mais de uma década. Não quer dizer que essas pesquisas em materiais não existissem ou não estavam crescendo no Brasil. Isso já vem de muitos anos atrás. Existiam grandes grupos de pesquisa e existem ainda em universidades, tanto no estado de São Paulo como algumas no Rio de Janeiro, no Nordeste, em Minas, no sul do Brasil. Mas eram grupos ainda que não estavam totalmente coligados, digamos, fazendo uma interação entre eles. Então muitos pesquisadores saíam, iam em congressos no exterior, ou iam fazer uma pesquisa ou uma palestra em algum centro importante de pesquisa no exterior. E viam que havia uma necessidade, porque viam que a gente percebia que, lógico, a sociedade, por exemplo, europeia de materiais já estava organizada. A sociedade americana de materiais também estava organizada. E você via muitos colegas no exterior perguntavam, olha, por que os brasileiros que têm tão boa produção científica publicam em excelentes revistas, tais como os americanos, ou os europeus, os asiáticos, mas por que eles não têm essa organização? Então começou a se sentir essa necessidade. Então daí que veio o que? Se juntou a sociedade, fundou, que é uma sociedade sem fins lucrativos, uma sociedade civil, e a partir daí começou a se organizar justamente para alavancar e trazer isso à tona e melhorar as pesquisas no Brasil, o avanço tecnológico. E durante todo esse tempo a organização, o organograma da sociedade brasileira, ela tem a diretoria científica, a qual o senhor ocupa um cargo, ocupa um cargo desde o começo de 2014. Qual que é a atuação, professor, dessa diretoria? É, só para colocar assim, o organograma da diretoria. Então existe um diretor, que hoje é o professor Roberto Faria, do Instituto de Física da USP de São Carlos, depois temos um diretor administrativo, um diretor financeiro e quatro diretores científicos. Dentre os diretores científicos eu estou agora na atual gestão 2014-2016, eu já venho atuando, eu era antigo conselheiro das últimas duas diretorias da SBPMAT. E justamente outro diretor científico também é representado pela Unesp, a professora Maria Zagueti, do Instituto de Química de Araquara. Então na Unesp nós temos dois diretores científicos representando a nossa universidade. Então o nosso trabalho é aquele de fomentar a pesquisa, divulgar, incrementar as colaborações entre grupos de pesquisas nacionais e dos grupos de pesquisas nacionais com grupos internacionais, e também o diálogo entre as sociedades, tanto como a sociedade europeia, a sociedade americana e sociedades aqui de países sul-americanos também. E uma das tarefas também da SBPMAT para essa divulgação científica, tem um congresso anual que vocês realizam e que este ano vai ser em João Pessoa. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como que é a organização desse congresso e qual que é a importância dele para os pesquisadores. Esse congresso é um congresso, digamos, itinerante, que acontece todos os anos no Brasil. Então congrega todas as pessoas que trabalham em ciências e materiais. E quando a gente fala em qual é o pesquisador que atua na área de ciências e materiais? Então são pesquisadores, são físicos, são químicos, são profissionais da área de biologia, engenheiros de materiais. E outro grande desafio nosso também é congregar e atrair outros profissionais que também têm muito a contribuir nessa área, como o pessoal de ciências de computação, matemático, como é o meu caso, a minha formação é de matemática. Biólogos também estão agindo. E mesmo até, é engraçado falar nisso, mas até o pessoal de design tem procurado se interar e teve gente participando em outros congressos para conhecer os materiais. Porque os materiais, na verdade, é uma grande gama. Quando a gente fala em materiais, não é aquele material que envolve, digamos, o plástico do teu tablet ou o envoltório de uma mesa ou coisa assim. Os materiais têm uma palavra, digamos, diversa. Então pode ser desde um material orgânico, que pode ser uma membrana ou uma pele artificial. Essa pele artificial pode ter já um carácter bactericida, então que pode te ajudar, digamos, uma pessoa vítima de queimadura. E com esse carácter bactericida, ela pode acelerar muito mais o processo de recuperação. E você pode, por outro lado, levar para a parte de tecnologia. Os computadores, o avanço da informática está intimamente ligado com materiais. Por exemplo, a gente vê nos dias de hoje, aqui na televisão, nos faróis de carro, nos faróis, nos semáforos, na rua, os LEDs, que são aqueles emissores de luz. Hoje está na moda. Então você vê que esses LEDs surgiram com o avanço das pesquisas de materiais. E tem muitos LEDs orgânicos hoje em voga. Então esse material tem crescido as suas aplicações e está sendo até usado como objeto de decoração. E isso tem feito cair o preço também dessas coisas. Então esse congresso é um congresso itinerante que acontece todos os anos. Então ele vem trabalhando desse. Então leva, dissemina a pesquisa lá na região sul, na região sudeste, em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, lá no Nordeste, já foram efetuados vários congressos no Recife, em Natal, e esse ano em João Pessoa. E mais ou menos a média de participantes desse congresso tem crescido a cada ano. E hoje espera-se atingir mais 1.700, 1.800 pessoas participando, congregando pesquisadores, alunos de pós-graduação, alunos de graduação do Brasil, e muitos pesquisadores internacionais também vêm, e é que justamente isso faz a colaboração e abre portas para tudo isso. Quem está nos assistindo tem na tela agora o endereço do site do congresso e que pode ter as informações para se inscrever e para poder participar também, né professor? Exatamente, sim. As inscrições estão abertas e já o pessoal pode olhar na tela. E isso está aberto a todo o público. Não é necessário que seja um pesquisador da área ou que seja inserido na universidade. Isso está aberto a todo mundo. Mesmo ao setor, a indústria, o diálogo, a indústria e a academia é muito importante. Não é um diálogo fácil de ser uma interação fácil, né? Porque a academia, como setor produtivo, tem o seu tempo, sua dinâmica de trabalho, sua forma de raciocínio. Mas, então, esse é um dos desafios também da sociedade, de colocar esse diálogo em sintonia para que a universidade também possa transferir conhecimentos para a indústria e a indústria, assim, passar isso para o setor produtivo e chegar nas nossas mãos no dia a dia, os materiais. Um pouco mais sobre o andamento dessas pesquisas e desse diálogo que é tão importante entre a academia e o mercado, a gente fala daqui a pouco. E vamos ouvir também o professor Carlos Frederico Graef, que foi diretor científico e também é professor aqui da Unesp em Bauru. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Voltamos com o programa Diálogos e hoje nós recebemos o professor Júlio Ricardo Sambrano do Departamento de Matemática da Unesp em Bauru. Ele é um dos diretores científicos da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais. Quem também já foi diretor científico da Sociedade da SBP MATE é o professor Carlos Frederico Graef, do Departamento de Física da Unesp aqui em Bauru. E ele é o nosso convidado de hoje do Ponto de Contato. A área de materiais é uma área multidisciplinar que envolve vários segmentos do conhecimento, em especial física, química e engenharia. É uma área que surgiu no mundo mais ou menos no final da década de 60 e o Brasil acompanhou logo o início da criação da área. Nós temos os primeiros cursos de graduação em engenharia de materiais que foi criado na UFSCar. Então é uma área que tem crescido muito porque a demanda por novos materiais é muito grande para a indústria de transformação. Em especial nos últimos anos, a área de maior destaque, sem dúvida nenhuma, é a parte de semicondutores, em especial para eletrônico, faz todos os dispositivos, iPad, iPhone e assim por diante. No Brasil, é uma área muito forte, tanto que muito recentemente, faz uns quatro anos, saiu uma reportagem especial na Nature sobre a área de materiais no Brasil e é uma área que está crescendo bastante. Em termos de pós-graduação, por exemplo, eu assumi a área de materiais, foi criada na Capus em 2008 e nós tínhamos dez programas de pós-graduação no Brasil. Hoje somos mais de 30. A SBPMAT foi então uma consequência desse crescimento que eu descrevi para vocês. Nesses últimos anos, a sociedade tem se consolidado do ponto de vista da sua atuação, então ela tem esse congresso anual que atrai um grande público e recentemente ela começa a atuar em outros segmentos. Então, por exemplo, nós estamos preparando um especial sobre a área de materiais com a ajuda da IOP, Instituto de Física da Inglaterra, que vai preparar um especial sobre a área de materiais no Brasil como um todo, a pesquisa, a pós-graduação, o ensino de graduação. Acho que o desafio principal nosso é nessa interface academia, setor produtivo, indústrias. Eu gostaria de destacar uma área que eu acho que é bastante relevante e que o Brasil está aumentando a sua participação, que é justamente nessa área junto com a biologia ou biomédicas. Então, o Brasil tem criado vários programas, vários grupos de pesquisa nessa fronteira da nanotecnologia com a biotecnologia. E a SBPMAT tem promovido, então, um fórum de debates das questões relevantes, tanto do ponto de vista de progresso científico quanto tecnológico. Professor, complementando a fala do professor Graef sobre o andamento das pesquisas na área de materiais, eu gostaria que o senhor comentasse como que a graduação e a pós-graduação tem aberto cada vez mais espaço para esse diálogo, para fomentar, incentivar os pesquisadores da área. No caso de Bauru, Bauru tem a sua pós-graduação em ciência e tecnologia de materiais. Hoje é um mestrado nota 5 na CAPES, muito bem conceituado. Então, nossos alunos estão trabalhando e desenvolvendo pesquisas de alto nível e que são comparados às pesquisas que todos os outros grandes centros de pesquisa fazem no mundo. Nós temos, por outro lado, por exemplo, a Unesp recentemente estava abrindo agora um curso de ciências de materiais. Então, tem crescido muito os cursos de ciências de materiais, as pós-graduações de ciências de materiais, e mesmo pós-graduações de química ou física, também trabalham nessa parte de materiais. Então, há uma massa crítica muito grande. Muitos pesquisadores que saíram, muitos desses alunos saíram para estudar fora no Brasil e hoje retornam com toda essa experiência que vem agregar a essa integração. E vem no sentido de uma das propostas da SBP MATE, que é promover uma sociedade interdisciplinar de ciência. É o que a gente dizia. Dentro da sociedade atuam físicos, químicos, matemáticos e engenheiros. Então, hoje, um profissional não pode dizer da ciência de materiais, ele não é simplesmente um físico ou um químico. Ele tem que entender e saber manipular, digamos, os conhecimentos e teorias um pouco de cada área para poder desenvolver justamente as diversas aplicações, as gambas e possibilidades que os materiais nos dão hoje. E o senhor percebe que os alunos que entram hoje na graduação, que seja em física, química, nessa área, nessa proposta interdisciplinar, eles têm se interessado principalmente pelo vínculo com a ciência e com a tecnologia dos materiais que vem crescendo e impacta no dia a dia? Sim. Hoje, os alunos, como o dia a dia, a troca é muito dinâmica hoje de informações, está cada vez mais evidente. Os alunos percebem isso aí, essa importância. E eu ressalto muito dos alunos meus de graduação, que é justamente isso, que ele não tem que se centrar só no conhecimento básico que ele está recebendo ali naquela hora, naquela disciplina. Ele tem que ter um leque muito grande, além da sua abrangência, digamos assim. Então, esse impacto hoje está sendo positivo e é o que vem fazendo crescer a sociedade nesse sentido. E no sentido da formação, professor, desse aluno de graduação que vai atuar no mercado de trabalho, possivelmente, ou que continue na academia. Qual é o impacto disso, pensando naquilo que nós conversamos no bloco anterior, sobre a importância do diálogo com a indústria, com o mercado, também se fazer presente dentro da SBP Márcio? Isso. Os nossos alunos, por exemplo, na pós-graduação, hoje saem preparados não tanto para seguir na academia, trabalhar em uma universidade pública ou num centro de pesquisa, mas também como atuar hoje no mercado de trabalho, com a indústria. E esse aluno é justamente uma ponte muito importante desse diálogo entre a universidade e o setor produtivo. Então, isso vem crescendo. O senhor comentou com a SBP Márcio e vocês percebem a atuação também de sociedades internacionais. E há essa proposta de intercâmbio para esses alunos, para aumentar esse diálogo? Sim. Um dos objetivos da atual diretoria é incrementar ainda mais esse intercâmbio com sociedades europeias e a sociedade americana. Tanto é que nós estamos sendo criados o que chamamos de University Chapters, que são, digamos, pegar um centro de pesquisa, os alunos se organizam, fazem como se fizessem um mini-simpósio, uma mini-sociedade ali, e essa sociedade pode interagir com outros alunos de centro de pesquisa de outros países. E esses alunos aqui vão ser orientados e fomentados pela sociedade, pela SBP Márcio. Então, existe muito esse crescimento. E de docente também, professor? Docentes também. Por exemplo, aqui, esse ano, docentes aqui da Sociedade Brasileira, entre eles o professor Graef, estão organizando um simpósio na sociedade americana. É um simpósio organizado por brasileiros na sociedade americana. Então, também existe a proposta de americanos ou europeus também organizarem em conjunto eventos aqui dentro com a sociedade brasileira. E tudo isso vem no sentido de aumentar a visibilidade dessa sociedade e também de incentivar novas pesquisas? De incentivar os intercâmbios, novas pesquisas, incentivar a dinâmica da nossa... dar possibilidades, abrir portas para os nossos alunos e as nossas pesquisas. O intercâmbio hoje é muito importante. As fronteiras se estreitaram muito. E você estar na fronteira do conhecimento, exige um esforço muito grande. Então, é necessário você trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, porque sem isso a gente não consegue dar, digamos, passos largos no avanço da ciência. Porque se a gente levar em consideração essa relação com os avanços tecnológicos que a pesquisa que vocês desenvolvem tem, é importante que a gente esteja nessa vanguarda, na dianteira mesmo da produção. Exatamente. A gente tem que estar na fronteira. Essa é a situação que nós temos que colocar o Brasil hoje, porque, digamos, um piscar de horas você pode ser ultrapassado e depois, para você chegar a atingir novamente o patamar, isso pode custar alguns anos. Então, se foram 13 anos para consolidar uma sociedade, é importante que os pesquisadores continuem... Mantenham o nível e essa pujança, digamos, da nossa sociedade. Mas que a nossa sociedade é muito dinâmica e a gente vê nos congressos todos os anos o dinamismo e a vontade, principalmente dos jovens, de aprender, interagir e de levar isso à frente. Porque não é algo só teórico, né, professor? É importante que a prática esteja presente. Exatamente. Isso. Por exemplo, na parte justamente de informática, o desenvolvimento de cartões, chips de memória, novos materiais com propriedades distintas às que estamos conhecendo hoje, esses materiais logo já estão, rapidamente, estão sendo inseridos no mercado. O trabalho da nanotecnologia. Aí se insere a nanotecnologia, que justamente muitas das pesquisas em materiais estudam os materiais em escala atômica. Então a gente potencializa um material fazendo, digamos, um gancho, como se fala, um doping em esporte. Então quando você fala um doping em esporte, quer dizer, um atleta que vai tomar uma substância, vai tomar aquele aditivo para melhorar a sua performance. Então a gente faz o mesmo tipo, por exemplo, você pode fazer um doping em um determinado material para aumentar a sua propriedade ou melhorar uma propriedade que às vezes era escondida nele e pode aflorar e dar uma nova aplicação. Então tudo isso na tecnologia está sendo aplicado. E um pouco mais sobre as perspectivas para a área de pesquisa em materiais, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre pesquisa na área de materiais com o professor Júlio Ricardo Sambrano, da Unesp em Bauru. Professor, falamos da questão, da relação com a tecnologia vinculada a essa pesquisa em materiais e na Unesp aqui em Bauru o senhor coordena uma linha de pesquisa financiada pela FAPES e pelo CNPq na área de simulação computacional em materiais, principalmente em estudos cerâmicos. Eu gostaria de saber o que efetivamente o senhor, o senhor com o seu grupo de alunos e pesquisadores faz dentro dessa linha de pesquisa e de que forma isso tem impacto na sociedade promovendo o diálogo que nós já comentamos aqui no programa. Eu sou retor responsável, tenho, sob minha responsabilidade, o grupo de modelagem de simulação molecular, onde atuam alunos de diversas áreas, justamente, tenho físico, tenho alunos da química e recentemente dois alunos formados da biologia que estavam, eram alunos de graduação, fizeram cinco anos de iniciação científica comigo e agora estão trabalhando na Unifesp, fazendo mestrado, mas seguindo a parte teórica de simulação que nós fizemos, agora, aplicando a parte experimental dos nossos estudos. Então, nós trabalhamos justamente na simulação molecular, trabalha os materiais a nível, justamente como a palavra diz, a nível molecular, a nível atômico. Então, é como trazer o laboratório, aquele laboratório experimental, para dentro do computador. E dentro do computador, ali, então, a gente, é possível de manipular e projetar novos materiais, estudar que propriedades esses materiais poderiam ter. E a partir dessas propriedades que nós, desses resultados, dessas análises que nós podemos fazer, desses novos materiais e uma conjectura de um novo material, uma nova interface entre duas, fazer uma mistura de dois materiais conhecidos e ver qual, que propriedade você pode ter a partir desses dois. Então, a partir disso, você pode direcionar qual é a aplicação desse material. Então, a gente vem trazendo, numa vanguarda, digamos, expectativas para novos materiais. E cabe, lógico, que no setor da indústria, também, a partir dessas nossas indicações, eles vão fazer os testes, vão trabalhar e desenvolver justamente novos dispositivos, por exemplo, como são os casos das memórias de computadores. Então, o senhor citou um exemplo prático, a questão da memória de computador. Como que o consumidor, hoje, ele espera, ele espera muito dessa área, ele tem essa expectativa de que cada vez mais aumente o rendimento daqueles produtos com os quais ele tem contato. E de que forma todos esses produtos desenvolvidos por vocês, o senhor citou, no caso, na área de biologia, têm contribuído, têm esse impacto diretamente nesse consumidor, se vocês fazem algum teste de eficiência depois desse produto, de teste, da viabilidade e do uso mesmo? Sim, no caso da simulação, é possível você fazer. Nós fazemos uma simulação de vanguarda, digamos, na frente e também fazemos muitas coisas para confirmar resultados que estão tendo experimentalmente. E não só confirmar, mas quais são os mecanismos envolvidos naquele material que está sendo estudado e colocado experimentalmente. E é lógico que hoje o consumidor espera, né, que, e como a gente vê hoje, a vida hoje de um smartphone, de um tablet ou daquele PC, ou teu microcomputador pessoal em casa, um netbook, a vida dele é muito curta hoje. Hoje, com dois anos, o aparelho está praticamente obsoleto. O poder de processamento e de memória desses computadores a cada dois anos tem dobrado, tem dobrado. Então, todo esse avanço está chegando muito rápido. Se isso está ficando obsoleto rápido, é porque o avanço está sendo muito veloz. E esse avanço é garantido por meio dessas pesquisas que nós já comentamos. Exatamente, essas pesquisas vêm fomentar tudo isso, trazer a gente. E muitas vezes a pesquisa básica é muito importante para você compreender depois esses mecanismos lá na frente. Pensar nessa base teórica, nessa fundamentação teórica que nós dizemos dentro da academia. E que futuro, professor, nós podemos vislumbrar para a área? É, essa é uma coisa que nos preocupa bastante, né, porque a gente tem que vislumbrar o futuro lá na frente, olhar no futuro, mas com o pé aqui no presente. Então, você tem que estar caminhando solidamente aqui, né, mas que a tua pesquisa esteja direcionada lá na frente para um produto final, né. Mas a gente tem, lógico, que isso está bem colocado e que todos esses estudos, e muitos deles já antevendo, que vão ser aplicados. E com certeza a sociedade vem absorvendo tudo isso de forma assim, a cada dia a gente, você vê em propaganda na televisão, anúncios, né, de novos produtos com, por exemplo, com nanotecnologia adicionada à sua produção. Então, isso são frutos das pesquisas da universidade. Professor, e quem tiver interesse em se aprofundar nessa discussão na área de pesquisa e materiais, encontra material até teórico, um subsídio para poder se aprofundar na área que, de repente, algum telespectador que esteja nos assistindo se interessa pelo tema, mas não é aluno de graduação, ou não é aluno de pós-graduação? Existem, por exemplo, os mesmos sites dos grupos de pesquisa têm muitas informações sobre as pesquisas desenvolvidas na área de materiais. Por exemplo, a sociedade agora está em negociação com a IOP, Instituto de Física, que é uma sociedade com uma centena de milhares de associados no mundo todo, e nós estamos fazendo um número especial dessa revista, que ainda está em planejamento, ou, digamos, onde está fazendo o quem a quem, por exemplo, de ciências de materiais no Brasil. Vai dar um panorama. Então, isso vai dar um panorama. Então, um dos objetivos nossos também é trazer isso mais abertamente para que as pessoas saibam, olha, ou uma indústria, ou um pesquisador, ou um aluno, que se interessa por determinado material ou determinada pesquisa. Então, saber onde procurar essas coisas. Certo, professor. Eu gostaria de desejar boa sorte frente à diretoria científica, a você e aos outros pesquisadores que trabalham na área, para que a gente possa alavancar essa área e que ela consiga acompanhar esse avanço tecnológico que impacta o nosso dia a dia. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. O Diálogos de hoje termina aqui. Se você quiser rever este programa e saber um pouco mais sobre a pesquisa em materiais, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais. E aí Legenda por Sônia Ruberti